Conselho Policiamento Comunitário, que funciona e a Sucu Sira, e a capital dele inclui município Sira. Conselho Policiamento Comunitário e a KPK, e a Tinancoto Cliubá, existe, onde apoio PNTL assegura a segurança e tempo cala para a Sucu Sira, e prevê o conflito Sira, mas bebatina não é parado. Presidente KPK Sucu Colmera, Armênio Aleixo da Silva Hatedin, Agora a KPK funciona e a Sucu, também comando o PNTL e o município dele prometem e oferecem incentivo para o membro KPK Sira, mas bebatina realiza. O KPK, há uma presidente, mas agora ela funciona. No momento em que há uma informação, a Bambairua, então vou tirar esse incentivo, pulso a Ruma. Com certeza, o PNTL é um comando, comando, mas tem que prever ver a Baruma para o insato que ele organiza a saúde e a KPK, e que ele funciona. Presidente KPK Sucu Comoro, Eurico da Costa de Jesus, reconhece. E a Sucu Comoro, KPK agora parado. Também o orçamento intensivo da IHA, inclui equipamento, proteção, vida, membro Sira, e a Sucu Comoro, e a Sucu Comoro, e a Sucu Comoro, e a Sucu Comoro. A autoridade local, Sira e a capital dele, continua a Rússia para o comando, PNTL e o município dele. A torre ativa, fila-fale, conselho, policiamento comunitário. 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 A torre ativa, fila-fale, comor, policiamento comunitário. A torre ativa, fila-fale, conselho, policiamento comunitário.